As cores da bandeira da Ucrânia tomaram o centro de Kiev nesta sexta-feira. Milhares de pessoas foram às ruas em apoio à decisão do presidente do país, Viktor Yanukovych, que rejeitou na Lituânia um acordo com a União Europeia, representando uma vitória para a Rússia. Moscou não queria uma associação da ex-república soviética com o bloco europeu. Somos inteligentes, o suficiente, temos bom senso para não assinar um acordo que pode quebrar os laços com a Rússia. Somos um só povo, o povo russo. Essa divisão é impossível. A União Europeia prometeu nos ajudar, mas não está ajudando e nem cumprindo suas promessas. Então por que deveríamos participar? Eles mentem e não nos dão nada. Acho que o presidente está certo. Seria ótimo se todos o apoiassem. Um possível acordo da Ucrânia com a União Europeia era esperado num encontro desta sexta-feira na Lituânia, entre líderes dos países europeus e representantes das ex-repúblicas soviéticas. O governo ucraniano alegou que uma associação com o bloco poderia causar danos na economia do país e uma provável retaliação da Rússia. E o governo do país.